E se o dinheiro que paga pelas contas da Luz ou do Gás pudesse ser convertido a 100% em descontos para hotéis, para ir passar fins de semana fora, ou para ir aos novos restaurantes que todas as revistas falam, ou para ir a um brunch, seria maravilhoso. Aliás, é maravilhoso porque já existe. E onde? No novo plano da Galp, que tem um nome que diz quase tudo. Fatura, de volta e é muito simples de aderir a este novo plano. Primeiro passo, ir ao site casa.galp.pt, procurar a área fatura de volta e selecionar a opção aderir ao plano. Depois basta ter uma fatura de eletricidade consigo, inserir todos os seus dados, entre os quais o seu e-mail. E só por fazer isto já ganha um bónus de 20€. Será para esse mesmo e-mail que irá receber um link onde poderá definir a sua palavra passo que lhe vai dar acesso a todas as ofertas. Segundo passo, ir ao site faturadevolta.pt e fazer login com a sua palavra passo. Mais simples era difícil. Terceiro passo, a melhor parte, aproveitar os descontos. Todos os meses a totalidade do valor da sua fatura será transformado num saldo que pode gastar em hotéis, restaurantes, ginásios, lavandarias, entre muitas outras coisas. Tudo o que tem que fazer é ir a faturadevolta.pt, selecionar as ofertas pretendidas, descarregar os vouchers para o seu telefone e apresentá-los nos locais escolhidos. Deve estar a perguntar-se, mas o dinheiro que gastamos em eletricidade ou em gás pode mesmo regressar na sua totalidade à nossa carteira? É difícil de acreditar, mas é mesmo isso. E todos os meses. Legenda Adriana Zanotto